Galera, hoje nós vamos fazer algo extremamente proibido mas que também é muito necessário agora. Nós vamos falar do Bruno! Não falamos do Bruno, não, não, não. Sim, vamos falar sobre esse rapaz aí do filme Encanto. O mais novo filme da Disney, que provocou diversas dúvidas. Como por exemplo, por que os membros da família têm poderes, né? De onde que saiu isso? Por que a protagonista é a única da família que não tem poder? Por que todo mundo odeia o Bruno? Eu já vou avisando, esse vídeo aqui contém vários spoilers do filme Encanto. Se você ainda não assistiu ao filme, assista esse vídeo aqui por sua conta e risco. Os ratos me contaram tudo, não engole isso! Eu sou o Imaginago, e todas as perguntas que surgiram com esse filme todas as perguntas que eu fiz aqui pra vocês serão respondidas agora! Prepare a sua mente, porque ela vai explodir logo depois da vinheta. Galera, esse vídeo é simples. Eu juntei várias perguntas que eu me fiz quando eu assisti o filme e resolvi respondê-las aqui agora pra vocês, num vídeo com spoiler. Mas eu peço que você deixe aí a sua dúvida nos comentários se você tem alguma que eu não respondi aqui. Porque quem sabe, pode rolar um próximo vídeo. Eu queria inclusive começar falando de uma coisa curiosa, né. Que a Luísa, ela fala nesse filme ela menciona um personagem na versão em inglês da música, quando ela diz o seguinte… Traduzindo seria… Uma vez, o Hércules falou pô, eu não quero lutar contra o Cerberus. E aí, o que quer dizer isso? Vocês sabem, né, que na música dela, ela diz que ela tá sob pressão ela tá ansiosa, porque ela precisa ajudar todo mundo e às vezes ela só queria respirar. Daí ela usa como exemplo o Hércules, que claro, é um personagem da mitologia grega. Mas se tratando de um filme da Dini, a gente pode considerar que tá tudo ali no mesmo universo, não é? Só que dois mil anos depois. É um Hércules barbado, é um Hércules diferente. Mas é o mesmo Hércules. Mas enfim, eu achei interessante falar isso. Não é nem pela conectividade, porque não é nada além disso mas é porque muita gente assistiu a versão em português e não sabe que na versão em inglês ela fala Hércules. Eles falam guerreiro na dublagem, eu não entendi. Outra coisa, muita gente me perguntou qual é o poder da Alma Madrigal a avó da família, a matriarca. Então, ela literalmente não tem dom. Não ficou claro pra todo mundo, mas ela não tem poder. É zero! Ela julga todo mundo e a todos sem ter poder nenhum. É engraçado, né? Insolente, covarde. Só que eu tenho até uma teoria sobre a questão da casita, galera. Sobre como que a casita surgiu e qual é a lógica por trás disso tudo. No filme A Casa Monstro, existe uma coisa bem incomum com o encanto, né? Que é justamente o fato de que a casa tem vida. A diferença é que na Casa Monstro, a casa tenta matar pessoas. Mas é um detalhe pequeno. Em A Casa Monstro… Cara, vai fazer sentido no final. Vem comigo e prepara a sua cabeça. No filme A Casa Monstro, a gente sabe que a casa criou vida porque enquanto ela tava sendo construída pelos seus donos a mulher, irritada com as crianças que estavam brincando ali no Halloween ela sofreu um acidente fatal, caindo de uma altura absurda e sendo enterrada com um concreto sem querer. A mulher morreu, mas ela não foi embora. Ela morreu, mas não foi embora. A casa assumiu o espírito da falecida e passou a ter vida desde então. O motivo disso era porque a Constância, a mulher ela tinha um apego muito grande pela casa, porque ela nunca teve uma. Ela finalmente seria feliz, né, morando ali em uma casa com o seu marido. E existe uma gigantesca semelhança entre essa história de A Casa Monstro e a história desse filme Encanto. O quê?! Se liga, o avô da Mirabel, Pedro, marido da Alma Madrigal, ele morreu. A gente sabe disso, porque viu o filme. Ele morreu, literalmente, né, pra que a Alma pudesse fugir com seus três filhos. E antes disso, como nós sabemos, eles eram felizes vivendo numa casa da qual eles eram muito apegados. Mas os ditos invasores, né, eles chegaram ali botaram todo mundo pra correr, fizeram um terror absurdo. Todo mundo foi forçado a sair da vila, fugir dali. E perderam suas casas, suas casas foram incendiadas. O avô da Mirabel, o Pedro, ele se sacrificou propositalmente pra que a sua esposa e filhos tivessem alguma esperança, tivessem um lar no futuro. E foi nesse momento, que logo após ele morrer que surgiu justamente a casita. Coincidência do que eu tô falando aqui? Coincidência? Acho que não! Claro que não tem coincidência nenhuma, galera. O avô da Mirabel, o Pedro, morreu, mas ele não foi embora. O seu espírito encarnou na forma de uma casa pra proteger a sua família e garantir que eles sempre teriam um lar daquele dia em diante. E nessa parte específica, acaba sendo o oposto do que é dito ali em A Casa Monstra, só nessa parte. Porque o motivo da morte da Constância foi pura raiva, né. Ira, sentimentos ruins, ódio. Ela tinha raiva daquelas crianças. A morte do Pedro, do avô da Mirabel, em Encanto já foi muito mais benevolente, foi uma coisa mais honrada. Foi um motivo, foi um sacrifício nobre, né. Que foi pra salvar a sua família e garantir que eles tivessem um lar. Pelo menos essa foi a esperança dele na hora que ele se sacrificou. Por isso que a casita é mais amigável, né. Ela cria ali dons para a sua família se manter naquela casa como um lar para sempre. A casita é o avô da Mirabel. Bati o martelo, acabou, Disney, peguei você de novo no pulo! Como eu salvo a magia? E não, eu não tô dizendo que A Casa Monstra e Encanto são do mesmo universo, que não tem nada a ver. Eu só tô usando como exemplo. Porque existe, de fato, uma teoria espiritual, né de que alguns espíritos muito apegados a objetos podem encarnar neles em algum momento. No caso ali no filme Encanto, eles estavam em um momento de desespero extremo, cara. A Alma Madrigal tava ali com três filhos, sem lar, sem ninguém pra ajudar ela. E aí, mano, o espírito bateu forte ali. Esse filme é um filme espiritual, fala sério. E isso, inclusive, explica o porquê que a Mirabel não tem poderes, tá? Porque a avó dela, na hora em que ela tava lá prestes a abrir a portinha que iria dar o dom pra ela, que iria revelar qual seria o dom dela ela duvidou, a avó duvidou. Por um momento, a Alma Madrigal desconfiou que aquele poder pudesse ser útil, desconfiou que aquele poder poderia manter a casita em pé pra sempre. Ela desconfiou do próprio marido! E aí, talvez a casita não tenha dado o dom pra Mirabel naquele momento de propósito, porque seria isso, essa falta de dom que lá no futuro iria trazer uma lição de vida valiosa de confiança para a Alma Madrigal. Aliás, é por isso que a Alma, até então, inexplicavelmente sabia como é que funcionava toda a mitologia da casita. Quem ensinou pra ela que você tem que ir lá fazer um ritual, abrir uma porta? Quem foi que ensinou essas bobiças pra ela? Ela sabe qual é o ritual de receber o dom e tudo mais justamente porque ela entende a casita. É o marido dela, pô. Do mesmo jeito que o Epaminondas lá na Casa Monstro entendia a Casa Monstro sem ela falar palavras com ela. Inclusive, literalmente, no filme, a Alma vai lá e fica rezando pro rapaz, né, pro Pedro, ali na casita. Ela sabe que ele tá ali, ela tá falando com ele, pô! Faz sentido isso, galera? Deixa aí nos comentários agora pra eu saber se é a sua opinião, se eu tô fumando banana ou se faz sentido alguma coisa do que eu falei aqui. Mas agora, vamos falar do Bruno! Pelas barbas do profeta! Qual é o poder do Bruno, galera? Eu acho que o filme, até pessoas ali do filme não sabem muito bem o que o cara faz até o final do filme. Tem gente que fala que o poder dele é alterar as coisas do futuro. Tem gente que fala que ele, na verdade, prevê coisas ruins. Mas não! Mentira, tudo errado! O Bruno simplesmente consegue ver o futuro, tá? Se vai ser bom ou se vai ser ruim, ele vê. E sendo bom ou sendo ruim, não é culpa dele, ele só vê. E acontece que o poder dele, por ser muito complexo nem ele entendia direito esse negócio, ele acabava meio que por desespero por uma espécie de medo, não conseguia usá-lo completamente ou da maneira correta. Ele via as coisas ruins e ele ficava com medo, tá? Literalmente. Ele ia lá e ia contar pras pessoas pra tentar evitar aquilo que ele viu porque ele não tava experiente com aquilo. Só que é impossível, é impossível você tentar impedir esse futuro. Ele não pode alterar um futuro, ele só enxerga, esse é o poder dele. Por mais que ele tente mudar o futuro vai acontecer de qualquer jeito que ele viu ali. Inclusive, o futuro que ele tá vendo ali prevê justamente o fato de que ele vai sair dali e tentar impedir que esse futuro aconteça. Quem aí é mais velho, já assistiu uma série chamada As Visões de Raven, da Disney Channel, tá? E é mais ou menos daquele jeito, só que ele faz quando ele quer. A Raven, ela via o futuro e passava o episódio todo tentando impedir que ele acontecesse de qualquer jeito. Só que no final das contas, em todos os episódios o futuro que ela via acontecia de qualquer jeito. Porque o futuro que ela previa, também previa que ela tentaria impedir. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui ou eu tô falando sozinho aqui pra ninguém? Será que tem mais alguém assistindo esse vídeo aqui? Que nível que eu cheguei? Eu tô ficando confuso. Por exemplo, o Bruno previu que no casamento da tia Peppa com o tio Félix iria chover, tem uma chuva bizarra. E daí ele vai lá e avisa pra ela, né? Porque já que ela tem o poder de controlar o tempo, ela poderia impedir a chuva. Só que o futuro que ele viu que iria chover na verdade, era um futuro que já previa e ele ia tentar fazer impedir chover, e é por isso que choveu. A visão dele já é mostrando o resultado final após a tentativa que ele iria fazer de impedir esse final. O que aconteceu foi que quando o Bruno disse pra Peppa que iria chover ela ficou ansiosa, pensando que ia chover. E ela mesmo disse que ela começou a se perder quando ela ficou sabendo disso. E aí, no dia do casamento, começa a chover sob a influência do poder dela de controlar o clima. Só que as pessoas pensavam que ou o Bruno só trazia notícias ruins ou ele só enxergava coisa ruim, ou ele até fazia acontecer esses negócios ruins. Só que ele, na verdade, previu o destino da Isabela corretamente. Claro que a gente só descobriu isso no final do filme, nem todo mundo reparou. Só que na música, ele disse pra ela que a vida ideal iria chegar que os poderes dela iriam crescer e que o homem pra ela não seria só dela, seria de outra. E tudo isso aconteceu. Ela se libertou da pressão que a avó colocava nela pra ser perfeitinha pra ser a menina que não tem defeito nenhum. Por conta disso, o poder dela cresceu, como ele falou que ia crescer. Ele não é só mais limitado ali em criar florezinhas bonitas mas também gerar qualquer tipo de planta, inclusive venenosa. E ela nunca foi apaixonada pelo Mariano, né. Que é o cara lá que iria se casar por imposição da avó também. Aquela mulher complicada. Por isso que no final das contas, o homem pra ela acabou realmente não sendo dela, acabou sendo de outra. Ele acaba terminando, inclusive, com a Dolores, né. Como a gente vê no final do filme. E um dos exemplos de que o Bruno, de fato, não sabia interpretar os seus poderes direito, foi quando ele disse pra Mirabel que não, pra resolver essa treta da família aqui eu tô enxergando que você tem que dar um abraço na Isabel. Sendo que na verdade, isso aí era o meio do caminho. O abraço real era na avó, lá no final, pra arrumar tudo. A Mirabel, então, ensina pra ele naquele momento, no final, né que é possível ele enxergar as coisas boas se ele não tiver medo dos poderes dele, que é o que ele tinha. Então, o coitado do Bruno foi um grande injustiçado durante o filme todo, até antes do filme começar. E é por isso que ele é meu personagem favorito, além de ser muito engraçado. Faz ou não sentido alguma coisa que eu falei até agora? Vocês estão comigo, galera? Comenta aí, por favor, não deixa de participar. Deixa o like também nesse vídeo, pra apoiar meu trabalho aqui. Vocês sabem que aqui nesse canal, eu só falo sobre animações. Então se você curte animações, tem que estar inscrito aqui com o sininho ativado, tá? E olha só, clica aqui pra ver um vídeo meu sobre a história de vida do Gary. Aquele velhinho que fica jogando xadrez sozinho lá na Pixar. Você vai se surpreender, porque a história dele é maior do que você imagina. Vai lá, tamo junto, galera. Fui!